Pronto galerinha, estamos aqui chegando no posto fiscal agora Fazer aquele processo de carimbar nota Vamos filmar aqui a macro direitinho Vou ficar bunda aí Parando aqui agora Fazer um procedimento aqui de desembarque A luz interna aqui queimou, então vai ficar o vídeo um pouco escuro aí Mas... Vou pegar aqui o manifesto Pronto galera, aqui de novo Mesma coisa, abri macro, F6 ou F0 Vou sempre no F0 Abri a macro Tá lá, tá vendo? Aguarda a liberação Mas aqui embaixo você nota que tem os botãozinhos que eu posso acionar Aí tem as listinhas aqui Opa, desculpa aí que o teclar caiu Mas vamos lá Se vocês observarem, deixa eu tentar ligar o flash aqui pra vocês verem do celular Tem essas listinhas, entendeu? Que essas listinhas traz P.A.R. ó, pra F0 Chegada pra F1 Tá vendo? A listinha traz Então esse teclado ele é bem auto-explicativo Eu quero acusar uma parada Então eu vou aqui no F0 Aí F0 Ele me dá essas opções Abastecimento, posto fiscal, rodoviário Caso não fosse nenhuma dessas opções galera Você vem aqui na seta pra baixo Aí você vai apertando Ele vai descendo Inclusive pra selecionar Balança, café, tá vendo? Outros Então eu vou posto fiscal Então posto fiscal Eu venho aqui pra posto fiscal Vou sinalizar aqui Mensagem Não dá uma macro Ó, a sirene do caminhão já até disparou Pronto Mas ele Porque toda vez que você para Você dá uma macro A sirene dispara Certo? Então eu vou ler aqui a mensagem nova Tá bom que você já vê F8 Lembra? Volta pra tela inicial Com ESC Até essa tela aqui E agora dá o F8 pra mensagem receber Bora ver o que foi que eles mandaram pra gente Ó, motivo do desvio Não existe desvio Então Continuando Vida que segue Beleza galera? Próxima macro Eu vou filmando também Nos próximos vídeos Não esquece de se inscrever no canal Pra dar aquela força Continuar Ajudando a gente a fazer Instrução aí Pra galera do trecho Que tá começando agora Se inscreve Já curte aí E ativa o sininho Forte abraço aí Até os próximos vídeos